Eu não sei porque é que eu vou fazer este vídeo, mas pronto. Bem, isto vai ser uma tentativa para o pessoal que me conhece e que sabe que eu não sei fazer a cena do copo, aquela cena. E isto não é um copo, é uma cena, é um bote de maionese. Por isso, como eu sou eu, posso fazer com um bote de maionese. Mas lá, tutorial, Capsonde. Isto é fácil, isto é bem fácil, vamos lá ver. Sim. Ok, eu quero ver, eu quero ver, eu vou fazer isto rápido. Jam, pronto. Isto não é fácil, eu acredito que não é fácil, eu quero ver isto, eu aprendi. Isto é supostamente para fazer a mesma cena, o copo ia cantar. E eu vou me fuder todo, mas pronto. Yeah, yeah, é assim. For this, for this. I got my ticket for the long way round. To go to whiskey for the way. And I show you what I have so sweet company. And I live in tomorrow, what do you just say? When I gone, when I gone. Não, é fudido. Vou tentar fazer com música companhia. Eu não vou conseguir, eu só estou fazendo ridículo, mas pronto. What? Yeah, não é fácil. Sabe, eu já não sei fazer isto. Sinceramente, isto não é fácil. Tente fazer com esta merda de copo e eu cantar ao mesmo tempo. Não é fácil. Não é fácil. I got my ticket for the long way round. Duas merda de whiskey pro caminho. Não entendo esta merda. Que se foda, que se foda, que se foda. Não percebo. Deixa eu ver. Tutorial de Capsong para burros. Este é o melhor Capsong da história. É o melhor Capsong da história. Vocês vão dizer que não. Mas eu sei, é o melhor. É o melhor que vocês já viram na nossa vida. Eu quero ver vocês até a tentar fazer isso. Mas vá. Que se foda, o Capsong na história.